Oi, eu sou a Bianca e eu passo meus dias, minhas semanas, sempre testando celulares pra trazer as melhores opções pra você, pra te ajudar a fazer a melhor escolha na hora de comprar o seu celular novo. E hoje eu trouxe o Redmi 13C. É um celular que foi lançado faz pouco tempo, é um celular de entrada, né? Barato, que eu paguei no meu R$ 900, mas a gente tem Redmi 13C com 4 de RAM que você paga mais ou menos uns R$ 850. O meu eu paguei um pouco mais caro por causa disso aqui, ó. Ele tem, ó, essa aqui é a caixinha do meu, ele tem 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Por isso que eu paguei um pouquinho mais caro, né? Pra ter mais espaço de armazenamento e também mais memória RAM. E ele é um celular extremamente bonito, né? Ele tem uma traseira fosca, lisa e com certeza não parece custar quanto ele custa. Ele tem um design de celular caro, né? E a gente vai comparar ele com o mais comprado de 2023, o queridinho da galera, que é o Redmi Note 12 4G. Esse celular também é bem completo e, pela sua faixa de preço, a galera acaba sempre escolhendo ele. Por ele ser completo e custar entre R$ 1.050, às vezes ele tá até R$ 980, mais ou menos. Lembrando que eu vou deixar o link mais barato aí na descrição pra vocês. No design, os dois são extremamente bonitos e até parece um pouquinho, né? O Redmi 13C, ele tem um conjunto de câmeras bem grandão, bem maior do que o próprio Redmi Note 12, né? Ele tem um conjunto um pouquinho maior de câmeras, as lentes são maiores, mas eles lembram até bastante. A gente tem aqui, ó, o botão power, que é impressão de digital já na lateral da tela, nos dois, ó. Aqui no Redmi 13C e aqui no Redmi Note 12. Funciona super bem nos dois. Deixa eu só diminuir um pouco o brilho. Também é um botão de volume aqui do lado. Na parte de cima, nós temos entrada pra fone de ouvido nos dois, mas nós temos o infravermelho apenas no Redmi Note 12. Redmi 13C não tem infravermelho, então você não pode controlar televisão, ar-condicionado, todas essas coisas que você pode controlar através do Redmi Note 12, você não pode ir no 13C. Mas aqui do lado é a gavetinha pra colocar o chip nos dois, e na parte de baixo é a mesma coisa também. Entrada pra carregar, USB-C, microfone e a saída de som. Então até aí eles até que estão andando junto. Já comenta qual que você achou mais bonito em design e tudo mais, porque a sua opinião pra mim importa bastante. As telas, elas são bem diferentes, né? O Redmi 13C, ele tá custando, como eu falei, esse aqui eu paguei 900 reais. No meu Redmi Note 12, eu paguei 980 reais. Então, são praticamente na mesma faixa de preço. Óbvio que esse meu Redmi Note 12 aqui é com 4G e é, como é que é? 4 de RAM e 128, então é menos armazenamento interno. Mas é mais ou menos na mesma faixa de preço, então dá pra gente comparar super justo esses dois. A tela, a gente tem uma grande diferença, como eu já falei, né? O nosso Redmi Note 12, ele tem uma tela muito superior, que é a AMOLED, né? Essa tecnologia tem economia de bateria, a qualidade da imagem também sai na frente do Redmi 13C, que tem uma tela que é TL, TPS, LCD. Eu vou explicar melhor pra vocês entenderem. A tela do meu Redmi 13C funciona assim. Dentro dela, eu tenho uma única luz, que emitem todas as cores, todas as coisas ao mesmo tempo. Não consigo ter aqui metade da minha tela acesa e metade apagada. Não, porque tudo acende junto e tudo apaga junto, através de uma única luz. Isso significa que é uma tela mais simples, uma tela mais básica. Agora, o Redmi Note 12 é outra história. Dentro dessa tela, eu tenho várias luzinhas. Não é uma só, são várias. E essas luzinhas funcionam individualmente. Quando uma acende, a outra fica apagada. E as luzinhas que estão apagadas, são as partes da minha tela na cor preta. Então, você tem economia de bateria, a qualidade da imagem é melhor do que o Redmi 13C. E não é só isso, tá? Apesar deles estarem custando uma faixa de preço muito próxima, a gente também tem a diferença de velocidade, né? De resposta de toque. No meu Redmi 13C, eu tenho uma tela com taxa de atualização de 90 Hz. No meu Redmi Note 12, eu tenho uma tela de 120 Hz. Quanto mais alta a taxa de atualização da minha tela, mais rápido é o meu celular. Então, o Redmi Note 12 não só é melhor em tecnologia, mas ele também é um celular mais rápido. Então, até agora, ele se saiu super na frente do Redmi 13C. E se você já está interessado, vou deixar o link mais barato aí na descrição. E antes, um aviso importante. Se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre, porque tem poucas vagas. Câmera é uma coisa extremamente importante. Eu gosto muito de tirar fotos. Inclusive, a primeira coisa que eu faço quando eu pego um celular novo pra testar é baixar as redes sociais e pra tirar muitas fotos. E eu vou te falar bem a verdade. Eu arregacei de tirar foto nesses dois. E eu gostei muito mais das câmeras do Redmi 13C quando se fala de câmera traseira. A câmera de selfie, eu prefiro do Redmi Note 12. Mas vamos ver as fotos que eu tirei. A câmera padrão do Redmi 13C e do Redmi Note 12 é a mesma. De 50 megapixels com o sensor da Samsung. Já comenta aí. Você acha que teve alguma diferença? Na questão de nitidez e a qualidade da imagem, eu prefiro no Redmi 13C. Nós temos lente grande-angular, só que é só no Redmi Note 12 que a gente tem. É de 8 megapixels. Nós temos uma macro de 2 nos dois. E no Redmi 13C temos mais uma que auxilia no modo retrato, de 2 megapixels. A câmera de selfie, eu acho superior no Redmi Note 12. Ela é de 13 megapixels e no Redmi 13C é de 5 megapixels. Como câmera é uma coisa muito particular de cada um, tem gente que prefere câmeras mais esbranquiçadas. Outros gostam de câmeras mais saturadas. Eu quero que vocês comentem qual das câmeras que você mais gostou. Na minha opinião, eu prefiro as câmeras do Redmi 13C. Quando o assunto é hardware, a gente tem dois celulares básicos, tá? São celulares baratos, então óbvio que não tem aquela potência gigantesca. Porém, são dois celulares que rodam todos os jogos, rodam qualquer tipo de aplicativo. E eu tô falando uma coisa que eu sei porque eu estou testando. Então eu consigo te falar com certeza isso. Mas vamos jogar um pouquinho de Coffee Duty nesses dois, só pra você sentir como é que é jogar neles. Eu escolhi esse jogo porque ele é bem pesado. E aqui no meu Redmi 13C, eu consigo jogar com qualidades bem legais, ó. Qualidade gráfica média e taxa de quadros alta. Lembrando que é um celular que você pode pagar até 800 reais. Então levando em consideração o preço só dele rodar liso, já tava ótimo. E ele vai, rodar liso de boa. Graças ao seu processador que é da MediaTek, o Helio G85. Um ótimo processador que rodar liso qualquer tipo de coisa. Inclusive, ele tá batendo de frente com a potência do processador do nosso Redmi Note 12, tá? Só que, na hora de jogar, né? A gente não sente diferença olhando e tudo mais. Porém, como o Redmi Note 12, ele é um celular que já tem uma tela mais rápida. Acaba sendo muito melhor a experiência da gente jogando, né? Pela questão da fluidez. Mas, em questão de roda liso e tudo mais, vai rodar do mesmo jeito aqui nos dois. Agora, aqui no meu Redmi Note 12, ó. Vamos entrar em configurações, áudios e gráficos. Aqui, como eu já tenho uma tela superior, né? Já falei no começo do vídeo. Lembra? Essa tela, ela é muito melhor. Então, automaticamente, eu já consigo jogar com as minhas qualidades gráficas mais altas. No caso, aqui tá no muito alta. Com a taxa de quadros na média. Quando eu aumento a taxa de quadros pra alta, a qualidade gráfica diminui, tá? Mas, são qualidades muito altas. Levando em consideração que, hoje, você paga nele R$950, R$980, mais ou menos. E, com esse preço, você encontra com o link aí da descrição. E aqui, também vai o roda liso de boa. Graças ao seu processador, que é da Qualcomm. O Snapdragon 685. Ele tem, mais ou menos, a mesma potência do Redmi 13C, como eu já falei. Mas, eu prefiro muito mais jogar aqui, do que jogar lá no 13C. Pela questão da velocidade e da resposta de toque, tá? É só por isso mesmo. Mas, em relação à potência, os dois estão andando mais ou menos junto. Batendo cerca aí de 220 mil pontos no AnTuTu, os dois. Na verdade, o Redmi Note 12, ele até bate um pouquinho maior a pontuação, né? Ele bate 287. Então, um pouquinho mais potente do que o 13C. Por isso que a galera sempre acaba comprando o Redmi Note 12. Porque ele acaba sendo mais completo. Não tem, na grande maioria dos celulares, uma tela como essa, né? Nos celulares, nessa faixa de preço. A gente só encontra telas LCD, com 60 ou 90 Hz. Então, o Redmi Note 12, ele conquista a galera pela sua fluidez, pela sua qualidade de imagem. E, automaticamente, a gente joga com qualidades mais altas do que os outros celulares na faixa de preço dele. Porém, a bateria é a mesma, de 5.000 mAh nos dois. Eu espero ter te ajudado. E, na minha opinião, eu vou de Redmi Note 12 de novo. Por quê? Além dele ser um celular barato, ele é um celular que tem tudo de bom, entendeu? O Redmi 13C, ele é bom em câmeras. Mas, falta um pouco mais em potência. Falta um pouco mais em qualidade de imagem e resposta de toque. Agora, o Redmi Note 12, ele não é perfeito. Porque não existe celular barato perfeito. Mas, ele te traz tudo um pouquinho do melhor, entendeu? Você vai ter a melhor tela. Você vai ter câmeras boas. Você vai ter um processador melhor do que a grande maioria nessa faixa de preço. Então, eu vou de Redmi Note 12 hoje. Deixem nos comentários qual que você prefere. Vou deixar os links na descrição. Já se inscreve, pra não perder nenhum vídeo novo. Eu sou a Bianca, deixa o like e até a próxima.